Mais de um ano Planejando Pra realizar O seu grande sonho De partir Pro velho mundo E conhecer o que só ouvimos dizer Me despedir Do meu irmão Sem saber O que iria acontecer Vê-lo feliz Foi o que quis Mesmo sentindo a sua falta aqui Não foi fácil não Ver você partir pra todos assim Se a saudade Aperta Relembra os nossos tempos de criança Já faz muito tempo Que você foi Mas o seu quarto Continua do seu jeito Marcos e perguntam Como vai o teu irmão Eu já nem sei Se ele vai voltar Não foi fácil não Ver você partir Pra tão longe assim Se a saudade Aperta Relembra os nossos tempos De criança Aperta 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 A família inteira Estava esperando O avião no chão, no saguão Você aparecer E agradecer A Deus que guardou Meu irmão que pra casa voltou Não foi fácil não Ver você partir pra tão longe assim Se a saudade afeta Eu lembro os nossos tempos de criança 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 E aqui embaixo Eu lembro os nossos tempos de criança Eu lembro que o jovem foi Eu lembro o quê? Eu lembro os ne whции ele Eu lembro da medo